Estava um bêbado no ônibus, falando sozinho em voz alta. Se meu pai fosse um passo, minha mãe uma passa, eu seria um patinho. Se meu pai fosse cachorro e a minha mãe uma cadela, eu seria um cachorrinho. Se meu pai fosse um gato, minha mãe uma gata, eu seria um gatinho. Um gatinho, um gatinho. Se meu pai fosse um ministro motorista. Escuta aqui, meu rapazinho. Escuta aqui, meu chapa. Escuta aqui. E se o seu pai fosse um corno e a sua mãe... Uma prostituta. Aí eu seria um moçanista. Bateu o sinal de 15 minutos para as 2 da tarde aqui no Pretinho. Passa rápido demais, especialmente quando o programa tem 8 para falar, 9, 10 para falar. Por isso que não dá tempo de se irritar, viu? Não dá tempo de se irritar. Hoje eu prometi que eu não ia me irritar. Estou de boa, estou de boa. Tem até as 19 ainda. Muita coisa vai acontecer na tua vida. Eu vou votar, claro, por assim que eu vou votar. Como é que eu vou votar, por assim? Hoje é quinta, né? Hoje tem o Neto? Não, não. Hoje é o Poré. O que você está falando? Ele falou assim, para não irritar o Alexandre, eu podia não ter vindo hoje. É. Poderia ter me dispensado. Mas tu é um pedido especial do Coréia, do programa. É, tu é um pedido especial. Poderia ter me dispensado, então, Léo. Não, que também é um pedido especial da... Não, que também é um pedido especial da... Com certeza eu seria dispensado. Também não. Também é um pedido especial. Ah, então é o Adam, sei. Eu sou eu, né? Não, Adam, você está absolutamente tomando. Então vamos seguir. Não pode rolar a reclamação. Não, não tem muita gente no programa. Todo mundo é... Todo mundo aqui está no... É um pedido especial do Ambra. Todo mundo... É, eu que não deveria ter vindo. Exatamente. Não, não, não. É, quem se irrita é que não dá pra ver. Estava bem tranquilo lá, tocando a minha vida. Vim pra cá pra fazer o programa. Se passou frio na rua, viu? Isso aqui é a tua vida, 32 anos. É mais, não? É quase 40. Mais de 30 anos. É, mais de 30 anos. Até de 30 anos. Certamente. Quer que eu leia o material? Tu quer fazer um intervalo? Pode ler aí, que ele fica à vontade. Depois ele está ficando chateado quando eu chamo ele com o material, né? Eu estou deixando a galera calma. Certa vez, um jovem mochileiro viajava por regiões distantes na Ásia. Um dia, numa cidade isolada. É muito querer. Um dia, numa cidade isolada, viu, sentado na calçada, velhinho. Parecia ter uns 100 anos. Ah, não me diz que era o velho. Ele segurava um cartaz que dizia... O sábio! Não, para. O sábio que lembra de tudo. Teste a memória do mestre dele. Curioso, viajante chega e pergunta... Com licença, mestre. O que você comeu no café da manhã do dia 12 de março de 1958? Aí o mestre olha serenamente para ele e responde apenas uma palavra. Achando aquilo muito engraçado, o jovem segue seu caminho e volta para casa. Mas, 50 anos depois, viajante agora, já aposentado, decide reviver aquela experiência da juventude. Indo novamente dar aquela caminhada, aquele passeio na cidade, lá na Ásia. Nós vamos ignorar a idade do mestre, 50 anos depois. 150 anos. 150. Ah, mestre é imortal, mestre é imortal. Chegando lá, vendo a mesa, calçado, velhinho. Segurando mesmo o cartaz, tudo idêntico, 50 anos atrás. Completamente chocado, o viajante, há um senhor, se aproxima gaguejando e fala espantado. Mas, mestre, me diga como? Mestre respira, olha no fundo dos olhos do viajante e responde. FITO! Que maravilha! Que maravilha essa piada!